Fala aí pessoal, aqui é o Custom trazendo mais um tutorial ou gameplay pra vocês. Como vocês podem ver aqui há um gameplay que é raro no canal, então vamos começar. Hoje eu estarei ensinando como astar qualquer ícone da sua área de trabalho pra qualquer lugar. Olha, aqui não pode, mas eu vou ensinar a vocês. Vou escolher um ícone que eu uso muito, vocês sabem que é o Minecraft, então vamos usar lá. Primeiro, vocês cliquem aqui ó, em botão direito do mouse, cliquem na área de trabalho. E vai ter personalizar, gadgets, resolução, internet, cursos gráficos, colar, atalho, colar, atualizar. Não ia, não é pra atualizar, classificou a cor, exibir, aí vocês vêm aqui, exibir, não cliquem. Só façam isso aqui ó, botam o mouse aqui em cima, vai, vamos pra cá, cliquem. Vai ter esses aqui ó, organizar e condicionar automaticamente. Ou só aí, desmarca isso aqui, vocês cliquem. Aí, é só, olha só isso ó, olha. Pronto gente, tá aí ó. Olha, a comemoração, olha, que eu preparei aí, olha. Puxou ó. Vamos, ah, mesma coisa. E se vocês não quiserem em grade, ó, grade, tô pra cá, não consigo. Mas eu, no momento, deixo assim, mas eu vou ensinar também. Vocês cliquem aqui, exibir de novo, clicar aqui, alinhar, ícone em grade. Se eles desmarcam, olha como é que ficou agora. Uh, pode mover qualquer coisa. Yeee. Deixa eu bagunçar aqui. Ya, la, la, la. Tô bagunçando, yeee. Tô bagunçando a minha área de trabalho. Tá festa aqui. Olha a festa que eu tô fazendo aqui no meu trabalho. Olha, olha gente, é balada, podem vir, ano novo, vamos. Todo mundo. Tá bom gente, parei. Deixa eu tirar esse aqui, então eu não gosto. Pronto. Ok, tá tudo aqui no meu trabalho. Galera, se vocês gostaram do vídeo, é a mesma coisa, vocês sabem, né? Legal, nessa imagem aqui. É. Gente, se vocês gostou, dá um like. Se vocês gostaram, adoraram do vídeo, favoritem. Se eu ajudei, se inscrevam no canal. Se tiver dúvida, comente, por favor. Eu quero crescer no YouTube, por favor, gente. Meu futuro depende de vocês. Gente, por favor, eu te peço. Agora, ouçam um pouco dessa música que eu preparei. Vou confiar. Tá bom gente, parou. Tchau. Tchau.